Bom dia e boa semana pra vocês que acompanham o Diário da Pele Oleosa Começando mais um episódio, mais uma semana de gravação E eu vou compartilhar com vocês os meus cuidados com a minha pele oleosa nessa nova semana E a minha pele essa semana continua sequinha As espinhas estão... Essa rua aqui é barulho Eu tô até achando que essas espinhas, essas manchinhas de espinha estão cicatrizando Isso tudo é resultado de tratamento, de disciplina, de uma rotina de cuidados pra pele oleosa Então se você tá fazendo a sua rotina e não tá vendo resultados, continue Esses resultados ainda vão aparecer Já nesse inicinho do nosso Diário da Pele Oleosa, eu quero fazer uma pergunta pra vocês Qual a sua maior dificuldade com a sua pele oleosa? É muito brilho? É a maquiagem não durar muito? O aparecimento frequente de espinhas? Ou outra dificuldade que eu não falei aqui? Então me conta aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade com a sua pele oleosa Uma das minhas maiores dificuldades é o aparecimento frequente de espinhas Porque a minha pele oleosa é acneica Mas em relação somente à oleosidade, o meu maior problema é a maquiagem não durar Às vezes quando eu tô ali naquele auge da oleosidade, com a pele muito ruim de oleosidade Como eu mostrei pra vocês naqueles primeiros episódios do nosso Diário A minha pele naquela época, ela não segurava nada Eu fazia maquiagem e a pele não durava Eu acabava de fazer maquiagem, usava primer, usava base pra pele oleosa E a minha pele continuava brilhando Quando isso acontece, é o que mais me incomoda Esse brilho recorrente, esse brilho que não passa com nada A pele fica brilhante e pronto Meu quarto tá uma bagunça, mas eu vou arrumar daqui a pouquinho Ontem eu gravei a resenha desses lencinhos Na verdade não é um lencinho, é um pad, é um algodão esfoliante É um produto diferente, é um algodão que limpa, esfolia, tonifica e hidrata a pele Esse vídeo já tá no canal, se você ainda não viu, te convido a ver Porque foi um vídeo bem bacana, eu fiz um teste ao vivo Eu apresentei o produto pra vocês em tempo real Quem não viu, vai lá dar uma olhadinha, dá aquela curtida Ajuda a gente lá na divulgação do vídeo E aqui tem um produtinho novo que eu vou começar a usar essa semana É o Avene Clianance Mate É um produto com efeito mate imediato Eu vou começar a testar essa semana Os outros produtinhos da rotina vão continuar Eu não vou mudar ainda os produtinhos Ainda quero continuar testando aquele gel de limpeza da Nidys Vou continuar com o filtro solar da L'Oreal Mas eu vou testá-lo com vocês e vou mostrar as minhas primeiras impressões E agora bora parar de preguiça e arrumar essa cama Tá fazendo frio aqui na minha cidade Então tô dormindo com cobertor, edredom, mais edredom Aqui faz frio, viu gente? Então tem muita coisa pra dobrar e arrumar aqui Estou aqui olhando e respondendo alguns comentários do último episódio do Diário da Pele Oleosa Pelo que eu tô ouvindo aqui, a maioria das pessoas escolheram o domingo pra ser o dia do Diário da Pele Oleosa Eu vou preparar a minha misturinha Vou preparar nessa vasilhinha aqui Porque eu quero fazer pouca coisa Você pode usar borra de café Mas agora não tem café passado aqui em casa Então não adianta procurar borra Eu vou usar esse café solúvel Que eu acho que é até mais concentrado E vou usar esse leite aqui que tá geladinho O leite integral que eu peguei na geladeira Tomara que dê uma refrescada Uma hidratada boa na minha pele Meu celular tá aqui descarregando Vamos tirar Como eu nunca fiz Eu vou colocar aqui um tanto Que eu acho que vai ficar bom O que eu quero fazer aqui é pouca quantidade Pra não sobrar O suficiente pra passar no rosto Eu acho que o leite aqui tem que ser o mínimo possível Eu pesquisei essa receitinha na internet Mas eu estava meio sem tempo de ficar lá lendo Então eu peguei sim o básico Acho que vou colocar esse leite aqui na colher Pra não derramar tudo ali Ó, saiu esse tiquinho aqui Será que a gente põe mais? É, pode pôr mais um pouquinho Essa hora aqui que eu sempre Sempre que eu tô fazendo alguma receita Eu sou péssima de cozinha, viu gente? Essa hora aqui que eu Me dou mal Porque eu tento colocar as coisas assim Ó, no olhômetro E acabo estragando tudo E se eu pôr mais leite aqui Pode complicar Decidi virar na tampinha Pra eu não Derramar muito leite ali Ixi É, pôr demais, né? Não, até que eu acho que não Sei lá O cheiro é tão gostoso O cheiro de café é bom, né? Sempre bom Ó, sujando tudo Já deixei os papeizinhos aqui Porque eu sei que eu sou bagunceira Ó, tá aqui uma pastinha Bem concentrada, ó Mais café do que leite E eu vou passar isso no meu rosto Minha pele tá limpinha Então vamos lá Ah, Sissi Para de entornar Ó, eu acabei de sair do banho Tô com essa toalha aqui Tô de roupão Vai ter que ser assim mesmo Ó, isso aqui tá muito vida real É... Enquanto meu cabelo vai secando um pouquinho aqui Pra eu usar o secador Hoje eu vou ter que fazer a escova Vamos lá Ó, fui ali olhar se tinha um pincel Muita gente fala pra aplicar a máscara com pincel Só que eu morro de dó de sujar pincel Nesse tempo frio não tá podendo sujar pincel Aí o único pincel mais ou menos Pra usar seria esse Tá sujo também Então não adianta passar uma máscara com pincel sujo e maquiagem Eu não vou sujar meus pincéis e língua de gato Vou passar com o dedo mesmo Cheirosa essa máscara Dá vontade de tomar um cafezinho É, um fi... Até que a... Como fala? Ó Ficou num ponto bom A misturinha ficou numa textura boa Tá fácil de espalhar Tá grossinha como uma máscara Que cheiro bom Passa aqui Essa quantidade que eu fiz é ótima, viu gente? Um pouquinho só Não vai sobrar Não vai ter desperdício Vai dar pra passar direitinho aqui, ó Ó Trágico seria se essa toalha escorregasse agora e caísse Passando pelo rosto Torcendo pra isso não acontecer Prontinho Vou deixar assim É... Vou ficar assim 15 minutos É muito tempo, né? Vamos ver se eu fico 15 Acho que 10 é o suficiente Daqui a pouquinho eu volto 15 minutos se passaram A máscara fica super sequinha É até difícil conversar Ela seca bem na pele, ó É uma máscara que a gente fica muito feio Tem que tomar cuidado Pra não assustar as pessoas Mas é algo pra você fazer Quando estiver em casa Sozinho Ai, até pra rir é ruim, dói Enxaguei Tô achando a pele macia Tá uma pele também hidratada Assim que eu enxaguei Eu acho que isso é pela ação do leite Deixa a pele mais hidratada E é uma máscara bacana Viu? Gostei É claro que pra ver resultados Tem que fazer por mais tempo Tem que fazer com mais frequência Mas vamos falar aqui um pouquinho Sobre a máscara de café Essa máscara Se você fizer com a borra de café Você vai espalhar A borra de café Ela tem uma textura, né? Mais esfoliante E aí você vai passar E vai te ajudar a esfoliar a pele Vai ajudar a limpar Agora se você fizer Como eu fiz Com o café com leite Ela vai ter uma ação mais hidratante Vai ter uma ação anti-age Porque o café tem ativos antioxidantes Você também vai conseguir Uma ação anti-acne Porque a cafeína ajuda também Na desinflamação da pele com acne Essa máscara é ótima pra fazer Pra despertar o rosto Quando você tá com aquela pele inchada Aquela pele cansada Você faz... Ai... Quando você tá com aquela pele inchada de manhã Ou então à noite Tá mais cansado E precisa renovar a sua pele Pra sair pra ir pra alguma festa Você pode fazer E essa máscara vai te dar uma acordada Vai despertar a sua pele Agora é quase oito horas da noite Cheguei da academia Tava cansada E a minha pele Deu uma boa despertada Então se eu fosse sair agora Fosse pra uma festa Essa máscara teria me ajudado A trazer frescor A trazer vitalidade Pra minha pele E se você usa essa máscara Se você sabe mais benefícios Comente aqui embaixo Compartilhe Eu sei que algumas pessoas Utilizam algum óleo Na borra de café Então comente aqui Como você faz a máscara de café E comente também Os benefícios Que você já percebeu Na sua pele É claro Se você usa essa máscara Com frequência Quais são os benefícios Que você já percebeu Compartilhe aqui com a gente Compartilhe a sua experiência Testando essa máscara de café É madrugada Adivinha o que eu estou fazendo Depois não quer ter espinha Sono Só que eu não posso dormir agora Eu preciso editar vídeos Bora ali no correio Ver se tem alguma coisa Pra gente na caixa postal Vamos lá? O que mais me irrita no trânsito É gente que não para Motorista que não para No party A preferência é minha E a pessoa não parou Aí eu tenho que dar uma freada brusca O party estava pro cara Ele tinha que parar Ele não parou E aí eu que deveria seguir Que tinha que parar O correio fecha 17h30 Agora são 17h10 E o trânsito está parado Operação caixa postal fail Não deu certo Não cheguei a tempo O trânsito estava horrível Ai, está acabando a bater O trânsito estava horrível Horário de pico Que horas que eu cacei E saí de casa Estou aqui comendo um pão de queijo Eu começar a gravar Passar moto na rua Passar carro de som Faz barulho Socorro Esse produto É uma emulsão matificante É um produto para hidratar E também matificar Peles oleosas E peles acneicas Na embalagem A marca apresenta Três principais ativos O ácido salicílico A manolaurina Que é um ativo Que eu não conheço Vou pesquisar mais Antes de fazer a resenha E também o gluconato de zinco Então é um produto Que tem ação Hidratante e matificante E nós vamos testar agora E a marca Chama o produto também De primer Aqui na embalagem É escrito Primer matificante Se tudo for como eu espero Vai ser um produto Que eu posso usar Na etapa da hidratação E além de hidratar Ele vai fazer um tratamento Na pele Ele vai matificar a pele E vai deixar a pele Mais lisinha Como um primer Vamos ver Vou fazer a resenha dele Completa ainda No canal Isso aqui é só para a gente ver E para eu fazer As primeiras impressões É um produto Textura gel creme É na hora que aplica A pele Fica molhadinha Tem um cheiro Meio de rosas Não estou conseguindo Identificar bem Esse cheiro Parece um cheiro Assim Meio de floral Não sei Sou péssima Para poder escrever Cheiro em vídeo Imediatamente após aplicar A pele Não fica sequinha Não Fica uma pele hidratada Parece que você acabou De passar no hidratante Vamos aguardar Uns minutinhos Alguns minutinhos Após a aplicação A pele fica hidratada Dá para ver Que é um produto Que hidrata A pele fica sequinha Ela não está mate Ela não está mate Não está aquela pele opaca Mas está sequinha Só que esse é um produto De tratamento É uma emoção Para hidratar E matificar a pele Tem que usar com frequência Tem que adicionar Na rotina De cuidados com a pele Para ver resultados E é isso que eu vou fazer Eu vou adicionar Esse produtinho aqui Na minha rotina Eu vou tentar usá-lo Como hidratante dia E também vou usá-lo Antes da maquiagem Aí eu vou testar Por um bom tempo E faço a resenha Para vocês